Oi gente, tudo ok? Bom, hoje eu trouxe um vídeo pra vocês sobre como descolorir pelos. No caso eu vou descolorir pelos dos meus braços, mas aí você pode descolorir o pelo, dá onde te incomodar, né? Eu resolvi gravar esse vídeo, gente, porque eu sei que tem bastante tutorial aqui no YouTube, tem bastantes vídeos que falam sobre esse assunto e que ensinam você a fazer o famoso banho de lua. Porém, tem alguns vídeos que eu andei assistindo e andei fazendo do jeito que a pessoa ensinou e não dava certo pra mim. E aí eu percebi que a marca da oxigenada que você usa influencia. Então a gente tem que prestar atenção a alguns detalhes que muitas vezes a gente acha que não é importante e tal, mas faz toda a diferença. Então, como eu já sofri muito com isso, sabe? Passando o produto, preparando o produto, passando na pele e nada de pelinhos descoloridos. Então, hoje eu vim ensinar pra vocês como eu tô fazendo e como tá dando certo. Quem quiser me acompanhar e ver como eu faço, é só continuar ligadinho. Então, primeiro eu vou mostrar pra vocês, né, como está o meu braço. Ó, tá bem feio, né, gente? Os pelinhos estão precisando ficar sem cor, pra ver se fica mais bonitinho. Bom, então, a primeira coisa que eu vou fazer é pegar uma oxigenada. Essa daqui é uma oxigenada da Beauty Color e ela é volume 40, tá? Eu costumo usar o 40, porque eu já tentei usar 20, 30 às vezes pega, mas não pega tanto. Então, eu tô optando agora por 40. Lembrando que quanto mais forte a oxigenada for, menos tempo você tem que deixar, porque senão pode causar irritação na sua pele. Na verdade, na verdade, né, gente, descolorir com o pózinho descolorante oxigenado assim em casa não é recomendado, né? Existem salões que hoje em dia prestam esse serviço com produtos especializados mesmo e que são testados, né? Esses produtos de descolorante, por exemplo, é dermatologicamente testado, porém, para o cabelo, né? E a gente passa em outras regiões. Então, o ideal mesmo é ir no salão, mas eu não vou no salão, mas nem em casa mesmo. Bom, então eu vou pegar um medidorzinho assim, esse tem 50 ml e eu vou colocar o oxigenado aqui, que é o tanto que eu vou usar, tá? Só que eu não vou encher esse 50 ml. Aí, aí na sua casa, você pode fazer duas colheres cheias, tá? Que vai dar a mesma quantidade. Aí, se você ver que o que eu fiz é muito pouco, aí você acrescenta mais e vai fazendo... Porque também eu não sei quantas partes do corpo você vai querer descolorir, né? Eu vou descolorir só meus dois braços, então, esse tanto aqui, ó, já dá. Derrubei. Bom, afastei a câmera assim, ó, que daí eu acho que eu fico menos desastrada da câmera afastada. Então, eu vou pegar uma tampinha de creme, de pote de creme. Gente, eu já tentei pegar aquelas vasilhinhas, sabe? De colocar tinta de cabelo, pra descolorir o cabelo, pra pintar o cabelo, na verdade. Já tentei pegar aqueles potinhos, já tentei pegar alumínio e parece que eu colocava, sabe? E aí não dava certo a descoloração. Então, eu tô usando agora potinho de creme normal, creme de hidratação, sabe? A tampinha dele. E aí eu vou colocar oxigenado aqui dentro. Feito isso, eu não vou virar pra mim derrubar isso não, né? Aí eu vou pegar o pó descolorante. Esse daqui, ó, você tá usado já, né? Ele é da Blondor e ele é um pó descolorante com camomila. Procura não pegar aqueles pós descolorantes suave lá, porque ele não vai descolorir o pelinho, gente. Então, também não compensa um tão suave que não vai fazer efeito, né? É bom você fazer antes de um teste, numa região pequena do seu corpo, pode ser aqui no pulso mesmo. Você passa um pouquinho da mistura pra ver se você não tem nenhuma reação alérgica, né, gente? Porque isso também é perigoso, viu? E química. Oxigenado também, essa daqui é cremosa. Eu vou deixar os detalhes no blog da oxigenada e do pó descolorante. Mas, ela é cremosa, só que a consistência dela, é que não dá pra mostrar, mas a consistência dela, ela é firminha, sabe? Mesmo sendo cremosa, ela não é aquela líquida, tem uma oxigenada mais líquida. Aquela mais líquida a gente não funciona, não adianta, tá? Bom, então eu vou deixar essa mistura aqui paradinha e vou colocar o pó descolorante em cima. Eu deixei uma camada fininha de pó descolorante em cima de toda a oxigenada que eu coloquei, sabe? Tampando certinho. Uma camada de pó sobre aquela camada de pó descolorante. E agora sim, nós podemos misturar, tá? Eu vou misturar com o dedo mesmo, porque como eu disse pra vocês, eu já tive experiência com alumínio e não foi uma experiência muito boa. Na verdade, eu não descolorio nada os meus pelos e eu realmente não sei se não é o alumínio ou se é. Enfim, pra descartar a possibilidade de não descolorir os pelinhos, eu prefiro não usar o alumínio pra fazer essa mistura. Se vocês puderem ver, ficou uma camada ainda meio cremosa, né? Eu preciso que ela fique mais firme e mais consistente. Então, eu vou fazer mais uma camada em cima e depois misturar com o dedo. Só fiz a mesma coisa que eu fiz a primeira vez, tá? Agora na segunda, agora ficou um pouquinho mais firme, sabe? Eu tô sentindo assim meio areína. Então, agora é o ponto certo de aplicar. Vou pegar aqui no braço. E vou aplicar com a mão mesmo, tá gente? Já tentei aplicar com aqueles pincelzinhos de pintar cabelo e também não me dei muito bem. Então, agora eu tô só usando as mãos mesmo. Bom, apliquei e agora eu vou deixar agindo. Ó, tá começando a clarear já, tá? E agora eu não saio no sol, tá bom? É importante isso. Fique na sombra. Nada de sol. Pode queimar sua pele. Bom, e aí o segredo é você monitorando o tempo, sabe? Vai vendo quando já chegou no tom que você queria. Se você quer bem loirinho, você deixa mais tempo. Se você quer menos loirinho, deixa menos tempo. E vai monitorando assim. Aí quando eu vejo que tá bom, eu só enxago, bem enxagoado. Pra tirar todo o resíduo mesmo do produto. E enxago, passo bem sabonete. E pronto. Tento não me expor ao sol, tá? Porque senão pode dar problema também na sua pele. Bom, então é isso. Eu vou aqui esperar o meu tempo aqui. Depois eu volto pra filmar pra vocês como ficou. Bom, então o meu já é castanho, né? Mas aí eu dei uma douradinha neles. Assim, eu acho que dá pra ver. Bom, e aí é como eu disse, né? Se você quiser mais loirinho, você deixa mais tempo. Os dedos ficam uma comédia, gente. Olha só. Fica marcado, branco. Mas não se preocupe, é que isso sai, tá? Então, essas foram as minhas dicas. É o que dá certo pra mim, tá? Você tenta e faz do jeito que dá certo pra você. Se você quiser me deixar sugestões aqui de um jeito que você tá fazendo e que tá dando certo. Outras marcas também de oxigenada e de pó descolorante também que dê certo. Que daí eu posso estar testando também. Ok? Um beijo, então. Fiquem com Deus. Tchau e até o próximo vídeo. Tchau.